Ah, aonde o senhor pensa que vai? Ali no mato. Ah, e o senhor diz isso com essa naturalidade, ali no mato. Digo. Pois bem, o senhor sabia por acaso que todas as florestas e matas do planeta estão ameaçadas? Não. Ah, pois bem, pois devia saber sim. E saiba que elas são vítimas da poluição atmosférica e principalmente do homem. Com os seus incêndios, com a sua expansão agropecuária, com a sua exploração desenfreada de madeira ilegal. Sim. O senhor sabe onde isso nos leva? Da mata atlântica original só nos resta 7%. 7%, meu senhor. E cerca de um quinto do bioma amazônico já foi transformado em lavoura, em pasto, ou então foi simplesmente abandonado. Meu senhor, o senhor acha isso um bom negócio? Não tem mais, nem meio mais. O que eu quero que o senhor entenda é que a preservação das florestas é a coisa mais importante. A gente pode impedir que 50 bilhões de toneladas de carbono sejam lançados na nossa atmosfera, meu senhor. Eu só ia fazer xixi. E esse machado? É por causa de que pareça alguma cobra. Pois bem, o senhor pode ir então. Mas ó, saiba que a amônia faz muito mal pro solo, hein? E aí, o senhor fica fora? O senhor tá. E aí, o senhor vai. E aí, o senhor vai.